E agora? De fina no meio com essa doze maravilhosa, nossa! E agora, barrilinho? A fina ficou passada. Tem que fazer uma bonita, dizendo o Baianinho, tá dizendo o Baianinho que vai fazer uma bonita, tá dizendo que vai fazer uma bonita, vai fazer uma bonita, vai fazer uma linda! Este homem não existe! É de outro planeta, que é isso, Baianinho? Você saiu tocando a minha mão aqui, tocou em todo mundo, meu Deus do céu! O que foi isso, Baianinho? E o jogo continua, jogos rasgados. Maicon versus Baianinho. E aí, galerinha? Já vou focar pra vocês. E agora eles estão na disputa aqui dessa bola Ais, tá tudo zerado no placar? Certinho, zeradinho. O jogo tá atorando aqui. E agora é um desafio. Tô tocando de carregador aqui galera, pra continuar lendo os comentários de vocês As baterias estão tudo arregando uma hora dessa Tem jeito essas horas, vai tudo arregando as baterias Essas horas a bateria, não tem pra onde escapar Mas cara, vou descobrir agora galera, o valor do jogo 1x0 o Bayernismo, mas vou descobrir se o jogo aumentou Eu quero descobrir agora se o jogo aumentou ou não Obrigado Mesmo valor? Opa Opa Que bola é essa? A facilidade que... Tá carregando? Tá carregando? Bom, eu jogo galera Pronto, 1x1, vou tirar já pra vocês Vamos pro jogo aqui, jogaço de sinuca Vamos pro jogo aqui, jogaço de sinuca Aqui assistindo Tem uma pergunta Se as transmissões é feita pelo 5G ou usa o internet local? 5G, tá? O internet local nunca é confiável E ainda mais em evento, porque Não que o 4G seja 4G dá pau também Mas é porque o... Normalmente o Wi-Fi do local eles passam pra todo mundo Aí vai fazendo aquela corrente de gente pegando Wi-Fi Daqui a pouco tá ruim demais o Wi-Fi Gente, o microfone da mesa tá descarregando, vou ter que tirar ele, beleza? Vão perder a referência de som da mesa, mas é só por alguns tempos porque eu preciso carregar o outro celular que tava pegando o som da mesa Quem venceu a última? 2x1 pro Baerinho 2x1 pro Baerinho 2x1 pro Baerinho 2x5 3x1 pro Baerinho 3x1 pro Baerinho 2x1 pro Baerinho 1x1 pro Baerinho Obrigado. A gente vai fazendo enquanto o nosso carregador aguentar aqui, a gente vai resistindo. Um abraço para todo mundo, o PH vai voltar a focar aqui, 23 horas e 1 minuto. Agora sim, está tudo ok por enquanto, vamos ver quanto tempo vai aguentar os carregadores. Tudo coisando, como disse, coisando, sabe, está tudo coisando. E é isso. Nossa, nossa. Que tacada de mestre, descolada perfeita do Baianinho. Maravilhosa. Maravilhosa. 4x1 aqui na Série Quem Faz 8. É bastante coisa, hein. Olha a sábado aqui. E agora se o Subaini bater essa Ele empata geral Hoje sim Se o Subaini bater essa O que é de hoje empata Certo? Ficou bom que o Baianu trancou essa parada Bem matado Bem matado Bem matada demais O Baianu vai fazer o quinto ponto É realmente Não tem mais bico Pegou tudo o jeitão da mesa aqui Quanto mais ele joga melhor Eles vão jogando na mesa Só que essa mesa traz a soeira O total eu já explico pra você Mas eu, se eu não me engano Tá? Se o Baianu vencer essa Ele sai perdendo só 5 no total O 5 de ontem Estaria vencendo 5 hoje Se eu tiver errado Vocês me corrijam aí Universitários Porque em certo momento o Baianu chegou a dever 35 Mas se ele bater essa Então quer dizer que ele bateu 2 de 15 seguidas E no total de hoje o Baianu estaria ganhando 5 Nossa Que bela jogada do Mar E agora vai trancar Linda bola O cara tá dando uma fumadinha aqui dentro Fedendo o padedel, hein Vai falar um pouco abafado aqui, galera Porque eu tô colocando Tô tampando minha respiração aqui Que o cara tá fumando aqui do lado Esse deu um pau na bola agora o Maicon Defendeu tudo Galera, pra mim a transmissão ficar show de bola Eu preciso só agora comprar mais um celular Bom Pra eu ler os comentários Porque o meu celular aqui Tava lendo os comentários Ele Eu em princípio pro meu irmão ir pra escola Ele tava sem celular na época Ele perdeu Tadinho Ele ficou até tristão Ele foi falar comigo todo triste O cara chorando Pô, perdi seu celular Não, meu irmão De boa Mas Vai ficar ligeiro Vai ficar ligeiro que um dia pode ser o seu E aí Fiquei sem celular pra ler os comentários Eu peguei um bem velho Só que não adianta ser celular velho Mesmo que seja só pra ler os comentários Tem que rodar bem Porque o que eu peguei Não tava nem conectando o high five Passei uma raiva da peste E também não serve pra rotear Quem matar a última ganha Simples jogo de bolinho Quem quiser oito Ixi, o Maicon começou a dar pau nas bolas O que que é isso? O boost é forte demais? É verdade Pra quem vai a torcida de vocês Nesse domingão Também caminhando pro fim do domingo Que você tenha uma semana abençoada Uma semana boa aí Uma semana de paz Uma semana produtiva Você que tá trabalhando Amanhã é dia de trabalhar Mas calma que ainda tá Não pensa em não trabalhar agora não Só tô lembrando Que você tem uma semana produtiva Uma semana De boas notícias Do seu trabalho Dos seus estudos Um abraço pra você aí Uma semana de mataria de bola Também na sinuca Porque não Seu time vença a rodada do Brasileirão Nossa senhora O que que é isso? O Maicon de Teixeira de Freitas O perigo do Bayern é isso Deixar o Maicon encostar Perigo do Bayern é isso? Não pode deixar Não pode deixar Como é que custa? Nossa Parece que o baininho concentrou Realmente É a boa pro baininho Recuperar o carvão Nossa Faltou pra colocar Faltou pra colocar ainda Eu tô achando que ele vai nessa fina Fina de neurótico Destruir a trancada do baininho Bruxetes Bruxetes Seu Bruxildes Ah Rodrigo Mas aí também O pessoal conta a história O que quiser Olha lá E aí pronto Olha o jeitão que o baininho pegou essa bola aqui Tá praticamente pifado na série O baininho Dependendo só dele pra pifar agora Nossa Lamentou demais E agora vamos ver o Maicon Dá uma puxadinha aqui Pra empurrar essa 13 pra boca Nossa Faltou puxar um pouquinho mais O Maicon já tem cheira de freitas Vai só na defesa rochou Do baininho Uma bela defesa também do baininho Nossa Que arrocho Um arrocho atrás do outro Olha só onde parou essa 13 Olha onde parou essa bola 13 Chance do Bruxo Vai o baininho de Mauá Na batida da bola 13 E matou a bola Tá pifado na série O baininho de Mauá Tá por uma Uma de empatar tudo aqui Simplesmente uma só De empatar tudo O Maicon começou a afinar Atropela esse gado O Joaquim tá falando Eita Matou de duas É um tarado E agora De Fina no meio Com essa 12 Maravilhosa Nossa E agora Bora baininho A Fina ficou passada Tem que fazer uma bonita Tá dizendo o baininho Tá dizendo o baininho Que vai fazer uma bonita Tá dizendo que vai fazer uma bonita Vai fazer uma bonita Vai fazer uma linda Boa Este homem não existe É de outro planeta Que é isso baininho Você saiu tocando a minha mão aqui Tocou em todo mundo Meu Deus do céu O que que foi isso baininho